Oi, seu Diogo, meu nome é Elisandro. Esse vídeo vai especialmente para o Senhor. Eu creio que o Senhor já me conhece. Muitas vezes eu já fui aí, já fui aí e precisei muito do Senhor. O Senhor foi uma pessoa que sempre me ajudou. Não só a mim, como me ajudou o meu marido também. Eu sou uma pessoa muito grata ao Senhor. Eu reconheço muito o que o Senhor fez por mim. E eu quero dizer para o Senhor que eu creio que agora, este ano de 2016, agora no dia 2, vem as eleições. Eu sei que eu tenho fé que Deus vai lhe abençoar e o Senhor vai ganhar. Porque o Senhor é uma pessoa muito boa. É uma pessoa que gosta muito de ajudar o próximo. O Senhor nunca mediu dificuldade para ajudar a gente. E eu sou uma pessoa que eu reconheço muito o que o Senhor fez por mim. O que eu tenho que dizer para o Senhor é que o Senhor ganhe. Porque se depender de mim, o Senhor vai ganhar. Porque o Senhor é uma pessoa muito boa. E eu creio que o Senhor vai ganhar. E não de Jesus o Senhor vai ganhar. E não se preocupe não. Porque se depender de mim, o meu voto é do Senhor. O voto do meu marido também é do Senhor também. E toda a vida eu votei para o Senhor. E não é de agora que eu não vou votar. Não se preocupe não. E meu voto é do Senhor. Até o dia 2 de outubro, se Deus quiser. Desejo muita sorte. Desejo muita felicidade. Desejo tudo de bom. Tanto para o Senhor como para a Dona Cristina. Que o Senhor seja um batalhador. Que o Senhor nunca desista dos seus sonhos. Porque o Senhor é uma pessoa que merece tudo de bom na sua vida. Tanto o Senhor como a Dona Cristina. Que Deus lhe fortaleça mais e mais. Que Deus lhe dê força. Que Deus lhe dê saúde. Que Deus lhe dê coragem. Que o Senhor prossiga na sua caminhada. E é isso que eu desejo para o Senhor. E eu vou pedir muito a Deus. Porque só Deus mesmo para abençoar a gente. Eu vou pedir muito a Deus. Que o Senhor ilumine os seus caminhos. E que o Senhor venha ganhar. Que o Senhor seja eleito a vereador. Até o dia 2, seu dior. Se Deus quiser. Nós estamos aí. Estamos com você. E aí E aí E aí